Estamos aqui em Cascavel acompanhando a inauguração das obras de reforma da escola professor Fábio Coutinho e da Biblioteca Escolar Comunitária. Participam da solenidade de entrega o prefeito Cascavel, Tiago Ribeiro, a vice-prefeita Paulinha Dantas, a primeira-dama Luana Regia, secretários municipais e vereadores e também a própria comunidade. Pessoal, estamos agora aqui com o núcleo gestor da escola professor Fábio Coutinho aqui em Cascavel, a diretora Michelane, Lara e também o Vicente. Diretora, me fala um pouco da reforma da escola professor Fábio Coutinho. Bem-vinda, Michelane. Obrigada, Guilherme. É um prazer estar junto com você no canal. E, assim, a reforma iniciou, certo, em outubro, de forma muito rápida, foi concretizada. Hoje, as nossas salas são climatizadas, a gente recebeu materiais pedagógicos todos novos, uma biblioteca dentro da escola, que também é para a comunidade, é aberta à comunidade. O prefeito Tiago, ele tem essa visão, ele tem esse cuidado com a educação. Então, assim, ele acredita no poder transformador que a educação pode fazer na vida dos nossos jovens, dos nossos adolescentes e das nossas crianças. Então, com a reforma veio também a questão da adesão de 99% a 100% dos nossos alunos. O nosso retorno foi assim, foi algo que chamou bastante atenção, porque as nossas salas estão com 100% de frequência. E tanto o professor quanto o aluno sentem essa diferença com a climatização da sala, com os materiais que receberam pedagógicos para didáticos novos. E, assim, dessa parte didática, né, do pedagógico, a nossa coordenadora pedagógica, a Lara, e depois a gente quer ouvir um pouquinho do nosso secretário, que é a parte administrativa, que são três partes super importantes. E, assim, o sucesso da Fábio Pontinho é a união do grupo, certo? A gente se fortalece a todo instante. O nosso grupo, ele visa muito trabalhar em conjunto, em benefício, não só da comunidade, mas também de todos que fazem parte da escola. Pronto. Professora Lara, quando eu falo a questão do pedagógico, o aluno que tem uma estrutura melhor, que tem uma estrutura mais confortável, com certeza ele vai aprender mais, vai absorver mais, né, professora? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Guilherme. Bom, a gente ouve aqui de 100% das mães que vêm deixar os alunos, que a escola está bonita, que a escola agora está climatizada. E é realmente como aquela mãe falou no vídeo, agora os alunos realmente sentem vontade de ir para a escola, então dificilmente eles faltam. E aí eles já estão mais preocupados, ai, que frio e tal. Então, é também como a professora falou no vídeo, naquele calor, naquele abafado, é muito mais difícil do aluno se concentrar do que num ambiente, assim, totalmente voltado para a aprendizagem dele. Então, a gente também está vendo, observando essa melhoria. Pronto. Secretário Vicente, fala também a importância dessa reforma. Você que também está na secretaria, vê essa reforma chegar, me fala um pouco. Bem, quando eu cheguei aqui, tinha muita coisa, assim, meio que espessas, né, espessas. E agora, com essa reforma, a reforma, sim, contribuiu muito para que a nossa escola possa conseguir mais alunos, né, porque até então, hoje, atualmente, a escola contém 470 alunos, né, e não para. Não para de chegar, porque quando eles passam aqui em frente, que vê, né, o prédio novo, bonito, isso ajuda, né, a criança, o pai, a mãe ficam encantados, porque, não, eu vou colocar o meu filho ali naquela escola, porque é uma escola que, além de estar reformada, tem todo um apoio, né, da parte da gestão quanto do pedagógico. Isso aí contribui bastante. Obrigado, parabéns aos três. A escola está linda, certo? Dizer que, assim, tanto vocês, como realmente estão no núcleo gestor da escola, como os próprios alunos possam usufruir desses ambientes, agora, com certeza, modernos, mais adequados para receber as crianças e também os profissionais da educação. Obrigado à equipe. A gente que agradece pela divulgação, pelo apoio que você deu à escola, nos acompanhando, e você sempre está do nosso lado, é como você disse, a tia do Guilherme faz parte também desse grupo. Então, assim, a gente te convida para vir um dia conhecer o andamento da escola. Obrigada, eu venho sim. Obrigada, certo. Parabéns mais uma vez. Obrigada a você, parabéns pelo seu trabalho, certo. Obrigado. Inclusive, a Lara foi minha professora. Pronto, gente. De Cascavel, Guilherme Costa, para o programa Ponto a Ponto na TV Liberdade.